Nós temos que pensar em vencer sempre, e se tratando de um clássico é sempre muito bom vencer, então acho que a nossa equipe tem que entrar na quarta-feira como se fosse realmente uma final de campeonato, porque é um jogo que faz toda a diferença, é um jogo que muda bastante o nosso dia a dia, então acho que a nossa equipe está bem preparada, e nós vamos entrar ali para dar o nosso melhor, e se Deus quiser nós vamos fazer um grande jogo e sair com a vitória. O Giovanni muda muito para você quando você joga pela direita ou pela esquerda? A gente pegando o último jogo como exemplo, o primeiro tempo você jogou pela esquerda, no segundo tempo foi para a direita, que me parece um pouco mais a sua, e não deu outra, assistência, gol do Luca. Para você é mais difícil jogar na esquerda? Não, são dois tipos de funções diferentes ali, quando eu consigo jogar mais ali pelo lado esquerdo, eu tenho mais a obrigação de flutuar pelo meio, de ser aquele jogador de surpresa, de aparecer um pouquinho mais livre, e pelo outro lado eu tenho que mais dar uma opção ali para uma bola invertida, então eu acho que, independentemente da posição, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor, e fico feliz de ter conseguido dar uma assistência para o Luca, que é um cara que vem trabalhando bastante, saiu da equipe, mas tem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e ele nos ajudou ontem, então espero que, independentemente da posição que o professor Tite vier me colocar, eu possa conseguir corresponder e ajudar a nossa equipe. Não, não, graças a Deus nunca passei, é uma situação muito complicada, mas eu acredito que o André está muito feliz aqui no clube, eu acho que é só uma fase ruim que ele está passando, tem N exemplos aí no futebol, jogadores que estão questionados no início da temporada, e depois conseguem dar a volta por cima, ano passado mesmo o Wagner Love provou isso, então eu acho que ele tem que procurar se agarrar somente nas coisas positivas, somente naquelas coisas que deram certo, naquelas pessoas que conseguiram dar a volta por cima, e eu acredito muito no André, cara, é um cara que já provou bastante para o futebol, que tem qualidade, que tem talento, e que pode nos ajudar, acredito muito na volta por cima do André, e eu tenho certeza que ele está muito feliz aqui, e o pensamento dele é só ficar no Corinthians. Eu acho que o fair play é muito bem visto sim, mas eu acho que vai muito dar a consciência do jogador, então eu acho que mesmo jogando no Brasil, onde tem alguns jogadores que tentam levar melhor, que tentam vencer o jogo passando por cima, ou querendo ser melhor do que o outro, eu acho que tem que ter a consciência de todo mundo para que o espetáculo possa ficar melhor, mas nós que estamos ali em campo, nós sabemos quando o jogador está com maldade, quando o jogador está querendo nos enganar, então eu acho que fica aí o alerta para todos os times que procuram jogar somente futebol, que deixam essas coisas de lado, de querer vencer, passando por cima de alguém, roubando, ou tentando prejudicar a partida, até mesmo prejudicando o próprio árbitro, que fica ali numa situação muito complicada, então eu acho que o Tite procura conversar bastante com a gente, para que a gente não possa reclamar com o árbitro, esquecer o árbitro, eu acho que o futebol fica melhor assim, então eu acho que o fair play é bem-vindo sim, mas nós temos que ter a consciência, com certeza.